A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia para a Investigação de Crimes, como lavagem de dinheiro, foi ampliada com mais quatro laboratórios. A Rede Nacional de Laboratórios de Tecnologia, Rede Lab, engloba um conjunto de laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro e serve para compartilhar experiências, técnicas e soluções voltadas para análise de dados financeiros e detecção de lavagem de dinheiro, corrupção e crimes relacionados. O acordo assinado promove maior cooperação entre a Defensoria Pública, a Procuradoria-Geral e o Tribunal de Contas da União, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, o órgão gestor da rede. A ideia é haver um ambiente com softwares e hardwares capazes de processar um volume de dados e informações que cruzem e deem substância, substrato, subsídio, para que os investigadores possam enfrentar, identificar, detectar crimes ilícitos e assim instruir processos para enfrentar lavagem de dinheiro, enfrentar corrupção no país. A Rede Lab conta agora com 49 laboratórios em todos os estados da Federação. Essa rede recebeu até o momento 41 milhões de reais em investimentos. O valor vai ajudar a compartilhar experiências e soluções sobre análise de dados financeiros. Até agora, o investimento permitiu que cerca de 30 bilhões de reais com indícios de ilegalidade fossem identificados. Os novos laboratórios que vão integrar a rede a partir de agora vão ajudar na fiscalização de contas, na recuperação e na identificação de ativos e na recuperação da dívida que os devedores têm com a União. Nós temos hoje um foco muito importante no grande devedor, que no nosso caso é o devedor que deve mais de 10 a 15 milhões de reais. Isso aí é uma quantidade pequena de pessoas, mais ou menos uns 100 mil contribuintes, e da ordem de 800 bilhões de reais. Então, assim, é uma quantidade muito pequena de contribuintes, os valores muito elevados, então tem uma concentração muito grande de processos e também necessidade da gente trabalhar de maneira concentrada. A rede de laboratórios faz parte da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro, criada em 2006.